A CIDADE NO BRASIL 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 Estão pior que ele, estão pior que ele! Aguas, aguas, aguas! Agora, eu vou cobrar novamente, bolo! Eu vou cobrar novamente, bolo! Deixa o melhor! Ai! Ai! Apenas pode con sua... Ai! 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 Uma, duas, três! Ai, papi! Papi! Vamos lá, papi, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ai! 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 Ai, quão ti! Ai, ó, quão tia? Mijotito! Te la vuelvo a cobrar nuevo, papai Tio! Te la vuelvo a cobrar nuevo, papai Júnior! Júnior! Sete que se cumpriar, y se está golpeando la canoa Júnior! 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 O que é isso? O que é isso? É isso? Isso, isso, isso! É isso, isso! Maligno, maligno! E sabe por isso aí De atender um espaço E aí Esse pera do diabo! Gratis! Aí! Agasarro! Ei, 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 ei! Ei, ei! Vem, vem! 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 Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem! Vem, vem! Vem! Vem vai! Vem! Quea que? Escube! Vem da colourza! O que a gente vai passar na festa? Mas o mundo tem que acabar com essa oportunidade... Que já trata! Já se acabou? 2 contra 1. Aí se vem, se vem comando o tamanho. Aí entra o meu preso... Aí entra o meu preso... Aí entra o meu preso... Ei, 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 me vai, cabriste! Si! Ai! 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3 Não, 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 não! 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 Que mal, mano! Que mal! Que mal! Que mal! Que mal! Uno dos caracentos mais terribles que vai de Los Toros da Lula! Porra! 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 Que bom o legefe? Que tal? Ordem Mochizuma! Que anglicas하게AC~! Que mal! Que perdoe o o o ca Que palco Chocolate! Meu Porto de Lula! Que 2013 era com укada! Que mal! Oh wow! Qual o meu angelo? Que mal! O que aconteceu? A gente pode levantar a este lado. Cuente! 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 Abre a estação. E a primeira caída! A primeira caída! Aí para a primeira caída, o que a primeira caída? No! Primeira caída? Primeira caída! Primeira caída! Se passe antes do de ti! e o precivivo não tira a liberdade por lá. Já se acabou? Nós vamos para a cintura! Segunda vida! A chortó de campanero! Ayer en el Rio de Janeiro! E o pequeno está reclamando a su mamá e dice... Azul! 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 Están bailando! Vichis cabrón! No mames! Venga tío! Tío! Venga tío! Venga tío! Ayeresela! Epa! Lo vas a matar! Mira! Venga! Sigues pareja! E aí este chiquinho contra Marinho No Foto Eres puto, wey Beep, beep Beep, beep Ai, wey Ole Agora sim, agora sim Que ovole Que ovole Que ovole Que ovole Que ovole Se repite Dejalo, dejalo, dejalo 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 Ya cábelo Ya cábelo A gente pode ver se fica mal. E o que é que você tem a ver? É isso que você pode ver. Pau! Mochila! A ver! É essa a minha vida. Compina o amor que me esqueci de ver como as vadas? Sou do companheiro que vocês precisam! Vocês acessam da Padre Ligo, porque eles estão com a Padre Ligo! Estava vencendo a Cô Luz príncipe. Inferno, que eu lembro da Câmara! É a Câmara! É tudo, gente! É tudo! É tudo! É tudo! É tudo! Ai, oi? O chivo? O chivo? O chivo? Estava na beta programação? Não, não estava. Está bem? Está bem? Não estão? Não estão, verdade? Está bem? Que se metam mais pendejos! Aí vai, aí vai! Sobres! Lilly, olha por que um ciclo tudo é só? É tudo! Olha por que um ciclo era quando você brilha uma casa? Beleza! Vai, cara! É tudo?? É tudo! É tudo mesmo? É tudo? É tudo! É tudo mesmo! É tudo mesmo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sol! 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 Ai, caralho! Essas são patadas! Se chingou mesmo, não mame! Sol se chinga! Ei! Que lucham são esses, cabrão? Venganse para cá! Aqui quédense, venganse para cá! Ai! Deixa eu ir! É o único, eu sei que tenho! Vá! 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 Assim se faz, velho! Opa, que se mete, abuelito? Já os quebraram! Não é difícil de ver isso. É o erro! É o erro! Perro! Bate! Bate! Bate!